Domingo de manhã, 11 horas, horário de ir para a horta. Aqui no sítio, 11 horas, para a horta, para preparar o almoço, as saladas do almoço. É tudo de bom. Deus é bom, todo tempo, todo tempo Deus é bom. Já dizia Jesus, olhai os lírios do campo. Nos oferece, a terra nos oferece tudo. Tudo de bom. Colhemos capuchinho, espinafre, cebolinha, alface, rúcula, salsinha. Agora vamos preparar o almoço do meio dia. E olha aí, que legal, né? Muito legal. Eu amo, amo. Adoro saborear. Tudo orgânico, não tem nada de produto químico. Apenas folhas que eu coloco aí na horta. Folhas, grama, cortada, esse tipo de coisa, assim, é tudo verde. Então, a adubação é com folhas que recolham do pátio, gramas cortada. Essa é a nossa adubação. Essa é a nossa adubação.